É dura, Pocão, mas eu acho que na FanFest, pra não rolar todos os dias, porque é capaz de rolar todos os quatro dias, né? Você não quer escolher um dia da FanFest pra comemorar seu aniversário, Pocão? Mas o meu aniversário é em dezembro, cara, mas eu vou escutar, beleza, vamos... Cara, porque assim, se você não escolher um dia, é capaz de ser todos, não é? É inteligente, velho, verdade, mas pelo menos se eu escolher um dia, eu posso falar, é amanhã, foi ontem. Tá bom, tá bom, beleza, é quinta, sexta, sábado e domingo, beleza. Eu acho que eu já vou no... É, então, vai ser a farofa da GK e vai ter o aniversário do Pocão, os dois maiores eventos aí do Brasil, velho. É, da hora. Acho que eu já vou pegar sábado e domingo, porque aí já cancelo o donos da bala que volta só a segunda, ainda bom que eu tive a festa, velho. Tá liberado, velho. Pra galera, espero que, né? Galera, além de parabéns, compre uma aguinha pra mim lá. Opa! Opa! Opa!